Nós estamos aqui hoje para entregar os prêmios que a gente sorteou há uns dias atrás e hoje nós estamos aqui, claro, felizes por poder entregar os prêmios aos nossos clientes. Então as campanhas que a gente faz são para prestigiar os nossos clientes. E é claro, parabenizar você, Fernanda, e parabenizar a todos pelos prêmios que vocês ganharam. E a nossa ganhadora da televisão de 50 polegadas, como é que é essa emoção? Conta pra gente. Foi muito emocionante mesmo, eu nem esperava, porque foi meu filho que veio comprar um tênis e ele acabou preenchendo os cupons e aí eu recebi a ligação de um dos meninos da loja dizendo que eu tinha ganhado um prêmio. Então foi uma surpresa muito grande e é uma alegria muito grande. Realmente nos incentiva, começando o ano já com uma premiação, então dá uma injeção de ânimo para que a gente siga o ano com todo o gasto. E você já era cliente passo certo antes, Fernanda? Sim, eu sou cliente passo certo desde o meu primeiro emprego, então são 25 anos que eu nunca deixei de comprar passo certo. Fernanda, mais uma vez, parabéns e obrigada, é claro, por todos vocês serem os nossos clientes. Obrigada. 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 Obrigada.